A horta é pra machar Fazendo glória que Jesus vai operar Fazendo glória que Jesus vai te renovar Fazendo glória que o milagre vai descer Fazendo glória que o anjo vai passar Fazendo glória que o milagre vai descer Fazendo glória que Jesus vai operar Fazendo glória que Jesus vai te renovar Fazendo glória que o milagre vai descer Fazendo glória que você vai receber Vai dando glória que o anjo vai passar Vai dando glória vai visitar o teu lar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Ele é valente na batalha Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja e não vou perder Nessa terra Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja e não vou perder Nessa terra Ele é valente na batalha 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 Ele é valente na batalha